A caminhada reuniu militantes no centro da capital. Denominada Caminhada Lilás, o ato acontece em nível nacional e é uma promoção da Secretaria da Mulher do PT, Pro Dilma e Wilson Martins. O Lilás, ele representa para o movimento feminista a força, a luta, né? A luta das mulheres e o Lilás. E a gente resolveu botar o Lilás na rua, né? Que a gente sempre bota o vermelho, mas hoje é o Lilás e nós estamos com as bandeiras acheadas, pedindo voto a cada pessoa que passa, o senhor, a senhora, o idoso. A gente não descansa, é eternamente na luta. A mobilização também é para comemorar o aniversário de... A caminhada finalizou com uma concentração na Praça Pedro II. Hoje é um dia de mobilização nacional. Todo o Brasil, hoje, no aniversário do presidente Lula, resolveu se manifestar em todas as capitais do Brasil. Nós estamos aqui hoje na Praça Pedro II, fazendo essa manifestação em favor da candidatura Dilma, em favor da candidatura Wilson Martins. Estamos cantando parabéns aqui para o presidente Lula, que completa hoje 65 anos de idade e tem hoje a maior e melhor avaliação positiva que um presidente já teve na história do país. E nós queremos, no domingo, dar um grande presente para o Lula. E o grande presente para o Lula é a continuidade do seu projeto. E entendemos que a continuidade desse projeto é a eleição da Dilma e a eleição de Wilson Martins. Obrigado. Obrigado.